Se liga, oferecimento MR2, muito mais estilo pra você. Eita, menino, que se liga, tá na rada. Ê, Vati, boa tarde, Dan. Boa tarde, Ana. Ô, meu povo, boa tarde. Se liga na sua casa agora. A gente quer muito que você fique com a gente o programa todinho, porque tá massa, viu? Recheado de atração, do Vila Mix, do forró. Tem Felipão. Rapaz, fã repórter hoje arrasando, não se liga. Sem feira de São Cristóvão, direto do Rio de Janeiro também. Com o mestre Chico Pessoa, olha, o programa tá bom demais. E pra começar, a gente vai dar aquelas risadas num Se Liga no humor especial hoje. É, você já ficou estribado? Já ficou estribado? Raramente. Vamos ver, olha, gente. Esse episódio de hoje é muito especial mesmo. Vamos assistir? Vamos nessa, se liga. Simbora. Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um programa Quem Quer Ser Um Estribado. E sem mais delongas, vamos chamar o nosso primeiro convidado. O que foi, produção? O concorrente não veio, não. Como assim? Eu sei lá, ele me ligou, disse que apareceu um bico e não ia vir. Pô, você tem dez segundos pra resolver essa parada, se mande. Se mande. A gente daqui a pouquinho volta. Roda a vinheta, por favor. Já estamos de volta com o nosso programa Quem Quer Ser Um Estribado. Aqui, Ivan. Já chegou o nosso primeiro instante aí. Eu não quero fazer consórcio, não. Eu não estou passando aqui. Eu não sou daqui, não. Que felicidade. Hoje é o dia de sorte. Como é o nome do senhor? Tião Carajá. Você está aqui no nosso programa Quem Quer Ser Um Estribado. É um programa? É. Eu ia passando ali. Calma, calma, seu Tião. Fique tranquilo. O senhor pode sair daqui com um bocado de dinheiro. O senhor vai participar aqui do programa Quem Quer Ser Estribado. E vamos à primeira pergunta valendo dez reais. É uma pergunta de múltipla escolha. E a pergunta é a seguinte. Originalmente, Lampião significa letra A, uma liga de futebol do Nordeste. Letra B, um aparelho usado para alumiar. Letra C, um cangaceiro nordestino. letra B, um aparelho usado para um efe. A, uma liga de futebol do Nordeste. E a linha de futebol do Nordeste. O que é o domingo? Um aparelho usado para um efe. E a linha de futebol do Nordeste. A linha de futebol do Nordeste. A linha de futebol do Nordeste. Onde você tem uma liga de futebol do Nordeste. E a linha de futebol do Nordeste. Eu sei. Qual a resposta, seu Tião? É letra B, de Baitinga. Olha aí. Olha aí. O senhor ganhou dez reais, seu Tião! Foi, vamos para a segunda pergunta, valendo 11 reais Um real a mais É 13, você tinha uma 13 E a pergunta é a seguinte Qual o personagem da história que sai de dentro de uma lâmpada? Resposta A, Chapeuzinho Vermelho Resposta B, Saci Pererê Resposta C, O Gênio Eu amo meu senhor, eu sou o gênio da lâmpada Você terá direito a ouvir Eu sei É, ser de queijo Ser de queijo? Queijo de cabra É, o importante é que o senhor acertou mais um acertar Que felicidade, acabou de ganhar os 11 reais E vamos para a próxima pergunta valendo 12 reais e 50 centavos E a pergunta é, por qual nome ficou conhecido o homem pré-histórico? Letra A, Homo Satis Letra B, Homo Cururu Letra C, Homo Perereca Eu sei Então responda, seu Tião É, letra A de Abestar Parabéns, seu Tião E vamos para a próxima pergunta Agora não é mais múltipla escolha Mas o senhor pode escolher os convidados da plateia para ajudar a responder O senhor pode ligar através do telefone para um parente ou o senhor pode pular E a pergunta é, qual a função do esqueleto? É muito difícil Qual a função do esqueleto? E aí, o senhor pede ajuda da plateia, quer ligar para alguém, pula, o que o senhor faz? Eu recorro à plateia Atenção, plateia A pergunta é para vocês Qual a função do esqueleto? Eu sei qual a função do esqueleto Eu sei qual é É invadir o castelo de Grayskull e derrotar o rimeiro Rapaz, gente, que diabo de onde surgiu esse Bebo? Ô, seu Tião O senhor concorda com a resposta da plateia? Esse Bebo não sabe fazer nem um ó com a quenca Mas o senhor tem duas opções ainda Quer o telefone ou vai pular? Mas eu não posso ligar que eu estou sem crédito Ih, que tranquilo que a produção resolve isso Quer telefonar? Telefona para a casa do senhor Tião Alô? É tu de novo, é galego? Já disse que eu tenho dinheiro só ano que vem? O que é isso, minha senhora? Não é o galego, não É que o Tião está aqui com a gente E resolveu pedir a ajuda do telefone Tá num ba, é, o fuleirás? Olha aqui, ele vai precisar de ajuda É do Samu quando chegar aqui, viu? Porque ele saiu daqui para comprar carne de lata E até agora não chegou Eu pulo essa pergunta Eu pulo, eu saio Por favor, eu pulo a pergunta Essa mulher é louca Calma, seu Tião Calma, o senhor pula O senhor pula? Pronto Então, como o senhor pula Agora nós vamos para a última pergunta Lembrando que Na última pergunta O senhor não pode recorrer a nada É o senhor sozinho Porém, se o senhor acertar O senhor sairá daqui Como o novo Estribado Agora se errar Sai lascado Do mesmo jeito Que o senhor entrou Se eu tinha uma pergunta É a seguinte Qual a meretriz Quadrúpede Ruminante fêmea Do equino macho? Égua Égua, eu perdi o jogo O senhor acertou A resposta é égua, seu Tião O senhor é um grande estribado Égua Égua Vai receber Trinta e dois Milhão Trinta e dois reais Trinta e cinquenta centavos Égua Vai fazer foto O senhor não? Vai me dar um real, pai Olha como é que esse menino Encontrou que eu estava aqui Por favor, pai Meu filho pode ser pedão Ranguei bem pouquinho Pedão E assim a gente conclui Mais um programa Quem quer ser um estribado Até outro dia Tchau Eu amo o Se Liga E aí galera do Se Liga Eu sou o Pablo Eu sou ligado no Se Liga também Galera, eu sou o Gabriel Eu estou ligado no Se Liga também